Cada vez que cruza-me com o vó A mim te xinto sensação que nunca me xinitiva Toda vez que me odiavo Minha coração te bateu mais forte Minha coré Minha joia É paixão, amor Quim te xinto, quim te xinto e favor É paixão, amor Quim te xinto, quim te xinto e favor Já crevo Já crevo Já cre, já cre, já crevo Mas, baby A mim te xinto, quim te xinto e favor É paixão, amor Quim te xinto, quim te xinto e favor Oh, 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 oh Jampiri Deus lá nasceu É paixão, amor Quim te xinto, quim te xinto e favor É paixão, amor Quim te xinto, quim te xinto e favor Oh, 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 oh Tchau 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 Tchau